Olá pessoal, eu sou o Taíno Hernandes e esse é mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje vamos começar assim, meio acabado, sem maquiagem, cabelo horrível e com roupão chique. O que nós vamos nos embelezar aqui. Vocês sempre falam comigo o que é dicas de maquiagem rápida, prática e simples de fazer. Então hoje eu vou mostrar pra vocês quando eu quero fazer aquela maquiagem assim, aquele tapinha de maquiagem, aquela coisa básica, coisa rápida. Então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como que eu faço a minha make básica pra quando eu vou a algum lugar, tipo, algum final de semana, que eu vou sair, que eu quero uma coisa bem leve, bem simples. Então já deixa o like nesse vídeo, porque você me ajuda muito deixando o like. Ó o like. Se não tiver azulzinho aí é porque você não deixou o like, então deixa esse botãozinho azul, assim. Se inscreve no canal se não for inscrito. Aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos que querem também esse tipo de maquiagem, que querem aprender maquiagem básica e rápida. E me siga lá no Instagram, que eu tô sempre contando as novidades. Primeiro lá no Instagram, depois eu venho pra cá. Então bora lá pra esse vídeo. Gente, eu sempre começo pela sobrancelha, ó. A minha palhetinha de sobrancelha é essa daqui, da Ruby Rose. Acho que todo mundo usa essa palhetinha. E eu corrijo a sobrancelha porque quando você corrige a sobrancelha, você já dá uma outra visão pro seu rosto. Já dá uma diferença enorme quando você corrige. Quando eu faço uma maquiagem, tipo assim, super basicona, eu não dou aquela corrigida totalmente na sobrancelha, não. Eu dou assim, ó. Vou colocando mais ou menos, vou dando uma preenchida onde ela é falhada. Vou dando uma leve arqueada aqui, ó. Nela. Coisa básica, sem muito detalhe. Vou seguindo só a ordem dos pelos. Ó como é que já deu uma diferença uma da outra. E eu só passei uma vez. Então, assim, você pode usar o produto que você quiser. Se você quiser usar pastinha, se você quiser usar sombra, como eu uso. Eu gosto muito de usar sombra. Porque eu acho que facilita aqui pra esfumar essa entradinha aqui da sobrancelha. Fica bem mais bonitinho. Bom, sobrancelha corrigida. Ó como é que já deu uma diferença no rosto. Agora o que nós vamos usar? Base. Eu vou pegar base. Não vou botar muito rebocão. Porque... Nossa senhora, muito horrível Jesus. Não vou colocar muito rebocão. Porque eu não costumo usar muito pesadona. Então, ó. Eu coloco aqui algumas gotinhas de base. Algumas batidinhas, ó. Essa base que eu tô usando da Mari Maria, ela é uma base corretiva. Então ela dá um acabamento único. Você não precisa ficar usando corretivo e base. Até porque eu não uso corretivo. Quando eu faço essas makes básicas assim, eu só coloco um pouco de base pra poder dar uma uniformizada na pele. Pra poder disfarçar um pouquinho as imperfeições. Então eu gosto de usar muito essa base aqui da Mari Maria. Porque ela me oferece esse resultado. Tudo bem? Espalha. Ó. Espalha com a esponja se você quiser. Se você quiser com a esponja, eu aconselho você a umedecer a sua esponja. Com um pouquinho de água termal ou água comum mesmo. Aí eu dou uma aplicada aqui leve, ó. Em cima da pálpebra também. Pra dar uma disfarçadinha. Olha a diferença que dá quando você aplica a base. Ó. Eu apliquei uma camada super leve de base. Bem pouquinho. E olha aqui ainda enquanto não tem a base. Olha como é que já dá um víciozinho mais bonitinho no rosto. E vale lembrar que eu já deixei a minha pele hidratada, tá gente? Eu já passei um hidratante. Um celunzinho daqueles hidratantes que geralmente eu mostro sempre aí nos meus vídeos do YouTube. Bom, aqui não tem mistério. É só você espalhar a base com a esponjinha ou com o pincel. Assim, ó. Dando batidinhas. Nunca fazendo assim, ó. Nunca arrastando. Sempre fazendo assim, ó. Dando uma colocadinha e uma leve arrastada. Porque fica mais bonitinho. Pronto, ó. A base já está toda aplicada no rosto. Só que dessa vez eu quero um pouquinho a mais aqui embaixo dos olhos. Então eu vou pegar mais um pouquinho e vou colocar só nessa região aqui, ó. Como ela funciona como corretivo, eu vou colocar ela aqui. Já apliquei um pouquinho aqui abaixo dos olhos. E olha a diferença que já dá no rosto. Tá vendo? Gente, fica muito diferente. Gente, quando você aplica uma camada um pouquinho mais grossa da base, ela deixa meio bruta aqui, ó. Nessa região. Por quê? Porque estava bem destacado. Estava com a olheira bem atacada aqui nessa parte. Então ela dá uma diferença. Mas agora com o pó a gente vai tentar resolver isso aqui. Eu já fiz praticamente a minha pele, como que eu queria. Agora a gente vai selar isso aqui. Eu vou usar esse aqui da Catarine Hill. Que faz um tempo que eu não uso. É um pó solto, pó translúcido. E qual o segredo do pó? Não sei, não sei o segredo do pó. Brincadeira. Você aplica nas regiões que pode ser que vai craquelar a sua base, ou vai soltar, ou vai abrir, por causa do suor e da oleosidade. É preciso que você conheça o seu rosto pra você saber os lugares que fica mais oleoso. O meu é sempre nessa região daqui. E aqui sim. Então eu vou sempre caprichar no pó nesses cantinhos aqui do nariz. Por exemplo, ó. Eu pego o pózinho. Esse da Catarine Hill, ele é bem fininho. Então eu gosto muito dele. E eu gosto de aplicar o pó com a esponjinha. Porque eu vou aplicando e vou colocando ele. Pó vocês podem colocar que não vai dar diferença não. A não ser que você vai tirar foto com flash. Pode acontecer isso. Dependendo do pó que você usar, né, também. Se ele for muito branco, muito claro. Aí dá pra você corrigir com um pouquinho de contorno em pó depois. Caso você errar a mão no pó. Ah, eu usei um pó de tom errado. Ficou muito branco. Você pega um pouquinho de contorno com o pincel normal e vai, tipo, dando uma contornadinha no rosto. Tipo assim, vai passando aqui, um pouquinho, um pouquinho aqui. Se tiver um pó do tom da sua pele, vai passando por cima. Um pó compacto, por exemplo. O segredo. Aplica o pó e deixa pelo menos uns três minutinhos. É coisa rápida. Deixa uns dois, três minutinhos. Por quê? Porque a pele vai absorver esse pó nessas regiões aqui onde eu falei pra vocês que dá. Ah, pode ficar oleoso. Botou ele. Só deixar. Deixa dois minutinhos. Será que você faz? Ó, dois minutinhos. No meu caso, eu vou ouvir o áudio do Guilherme. Porque o Guilherme mandou um áudio de dois minutos. Então, assim, uma ligação, na verdade, né. Então, assim, você ouve o áudio do seu amigo que liga. Que não mandou áudio. Que manda uma ligação pra você. Que pronto. A pele já absorveu pó pra caramba. Então, é só depois tirar. Pronto. Finalizou lá, ouviu o seu áudio. Tá ok. Passou esses dois minutinhos, ó. Pincel e varre o pó. Varre o pó do rosto. Ó, acabou. Sem pó no rosto. Ó, vai varrendo, vai varrendo. Digam onde você vai que eu vou varrendo. Digam onde você vai que eu vou varrendo. Varrevo, 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 varrevo. Bom, pra mim isso já seria o suficiente. Eu já sairia assim super de boa. Só iria limpar aqui um pouquinho o bigode, a barba. Passar um paninho com água micelar. Só pra não ficar russo aqui o bigode, ó. Pra mim já seria o suficiente. Eu já sairia assim super de boa. Passar um protetor labial na boca e acabou. Tranquilo. Sairia super assim pro shopping, pro supermercado, pra qualquer coisa. Pra qualquer canto. Quando pudesse sair, né? Óbvio. Esse resultado já é satisfatório pra mim. Essa make super básica, super básica mesmo, pra mim já tá ótimo. Você já vê que já dá uma super diferença. Porque você uniformizou ele e tudo mais. Ó, já fica muito mais bonitinho. Mas se você quiser colocar um blush, se você quiser colocar um iluminador, se você quiser fazer um contorno, usar alguma coisa a mais, aí fica seu critério. Aí já não fica tão básico assim. Pra mim, make básica é isso. É você uniformizar o seu rosto e pronto. A dica de hoje é essa. Essa é a maquiagem que eu faço geralmente quando eu vou gravar e tudo mais. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. É uma make básica, que vocês sempre me pediram lá no Instagram. E espero muito poder ajudar. Se você tiver alguma dúvida e tiver algum produto que não saiba usar, eu peço que você comente aí embaixo no vídeo, que eu vou saber como que eu vou te ajudar em relação a isso. Que de repente, no próximo vídeo que eu fizer, eu use algum produto parecido e tento sanar essas dúvidas aí de vocês. Não esquece o like, o botãozinho é assim, ó. Tem que ficar azul. Se inscrever no canal se não for inscrito. E me seguir nas redes sociais. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!